Menino Baiano Me deixa todo aqui com vontade de amar Menino Baiano tem um jeito de dançar O jeito que você fez, eu a olho se liga E esse jeito tem dança, eu não e eu ouço de olhar Me deixa todo aqui com vontade de amar Me sinto o segredo dessa dança, menino E eu quero aprender o teu bailar Eu vou da fuma e entrar na roda, menino E me mostro o segredo do meu olhar E tá na mira do teu olhar E tá na mira do teu olhar Quero encontrar com você pra remexer 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 Roda Baiano eu mudei rodar Roda cigana eu mudei dançar Roda baiana, mudei rodar Roda cigana, mudei dançar Roda, baiana, mudei rodar Roda, cigana, mudei dançar Roda, baiana, mudei rodar Roda, cigana, mudei dançar Menino baiana tem o cheiro de dançar Um jeito gostoso e sensual de suigar Esse jeito tem gosto e manhoso de olhar Me deixa todo aqui com vontade de amar Menino baiano tem o cheiro de dançar Um jeito gostoso e sensual de suigar Esse jeito tem gosto e manhoso de olhar Me deixa todo aqui com vontade de amar Me sinto o sangue do dançar, dançar, menino Eu quero aprender o teu bailar Eu vou estar com ele na roda, menino E me mostra o segredo do teu olhar E tá na mira do teu olhar E tá na mira do teu olhar Quero encontrar com você pra remexer Pra remexer Quero encontrar com você Pra remexer Roda, baiana, mudei rodar Roda, cigana, mudei dançar O da baiana mandei rodar O da baiana mandei rodar O da baiana mandei rodar O da baiana mandei rodar